A gente começa falando do Cruzeirão Cabuloso, com gols de William e de Neno. O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre no Parque do Sabiá por 2x0 e assumiu a liderança do campeonato rural. Jornalista Alfredo Viana, segue o líder? Segue o líder e é o seguinte, era pra ser 5, viu? 5x0 ali, daria certinho. O Cruzeiro jogou muita bola, jogou sobrando futebol. A verdade foi essa. O Pouso Alegre aguentou e o Cruzeiro faz os gols com o William e com o de Neno. O de Neno ia marcando de novo e o Cruzeiro é líder, podendo ser líder geral, viu, Diego? Agora, se ele vencer o Berlândia nesse próximo final de semana. E pode ser, Diego, que pode acontecer aquele quadrangular final ali, né? Os jogos ali, Atlético e América, Cruzeiro e Tom Benz. Porque o Tom Benz venceu o Vila Nova, que não poderia, né? Era até melhor ele ter perdido e que ele sairia fora do quadrangular. Quem você gostaria de enfrentar aí na semi? Eu acho que o Tom Benz está ótimo. O Cruzeiro precisa desses times do interior assim. Claro, não pode surpreender igual o Souza. Não pode surpreender, mas seria melhor pro Cruzeiro voltar a ser um finalista do Campeonato Mineiro, né? Pra tentar vencer, ganhar esse Campeonato Mineiro aí. Então é Cruzeiro e Tom Benz e Atlético e América. E o América tá mordido com o Atlético. Quem sabe vai ser uma final aí Cruzeiro e América, não sei, né? Você prefere o Galão? Tem o primeiro jogo lá na... Ah, não. O Atlético hoje, querendo ou não, pode estar mal. Mas tem, tecnicamente, é o melhor time, né? De jogadores, entendeu? Em relação a nomes. Ô, Totonha, temos aí imagens da arquibancada do Parque do Sabiá mostrando a torcida do Cabuloso. Com 4.900 pessoas, nossa senhora. É, não tinha ninguém lá não, meu Deus do Senhor. É, isso aí, ó, com um minuto do primeiro tempo ali, que bancadas... Vazia, vazia, né? Vazias, né, Totonha? Porque tá muito solto, Totonha, olha lá, o pessoal concentrou lá em cima. É, o Parque do Sabiá, o Parque do Sabiá é... Cabe o quê? Umas 40 mil, né? 39 mil. 39 mil pessoas. Mais. Então nós estamos aí com 10% de lotação. É muita... Foi a lenhada do Souza, Totonha, que afastou? A lenhada do Souza afastou, né? A dúvida sobre o time, mas foi uma vitória boa, viu? Contra o Pouso Alegre. Então... Não fala, afastou o público aí. É, claro. Claro, também, também, ué. Porque decepcionou, né? Foi vexame histórico, né? Perder pro Souza, a torcida não compareceu. Mas agora, nessa reta final aí, vamos partir pra cima do Berlândia. Vai ser sábado, o Mineirão. E o Cruzeiro vencendo, pode ser o líder geral do campeonato. Aí, sim, pode ser que Cruzeiro e Tombense e Atlético América. Mas aí depende, né, Léo? Depende ainda de alguns jogos. É, mas está praticamente definido. Se o Cruzeiro fizer a sua parte, ou seja, vencer o jogo... Aí ninguém alcança aí. É. O certo é que, neste momento, o Tombense entraria como o quarto colocado. Mesmo ele tendo, isso é bom explicar, 15 pontos, né? E o Atlético tem o quê? 11. O Tombense, ele vai entrar na vaga do segundo melhor colocado. E o regulamento prevê que ele entre na semifinal como o quarto colocado, pegando o primeiro. E aí, o Atlético enfrentaria o América na outra semifinal. Lembrando que América e Tombense vão se enfrentar agora também na última rodada. Então, é um confronto direto ali. Mas o certo é que o Atlético, ele vai em desvantagem para a semifinal e se chegar à final também. Totonha, as pessoas estão dizendo aqui, ó, que o ingresso mais barato era 100 reais. Que isso que afastou o público. Mais barato era 100 reais? Era 100 reais. É caríssimo, né? Porque normalmente no mineirão aí, o pessoal paga, acho que meio aí, dá 60. 60 reais, 100 reais, é. Mas eu acho que também tem muito a ver com o momento do time, viu? Essa desclassificação na Copa do Brasil. Querendo ou não, eu acho que o torcedor ali, né, que poderia ir lá assistir o jogo, não... Ele vai pensar, ah, não vou lá nada, esse time aí tá mal pra caramba, não vou. Decepciona, o pessoal não vai, né? Normalmente acontece isso. Se tivesse passado pelo Souza, por exemplo, né, ganhado aí de uns 2 a 0, 3 a 0, o resultado foi até ao contrário, eu acho que a torcida poderia, pelo menos o dobro de pessoas. O que as pessoas estão comentando aqui, ó, que o Cruzeiro levou 5 mil no próprio estado. O Atlético jogou lá em Brasília e levou 10 mil. Aqui, deixa eu só corrigir a informação do Serginho. O Parque do Sabiá cabe 53 mil pessoas. Eu tô aqui na Prefeitura de Uberlândia, tá falando 40 mil com o maior público pagante. Volta pra casa, hein? 38.174. Não, o maior público pagante foi no jogo... América e Flamengo. Foi, 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 não... Não, não é. O maior público pagante foi no jogo da seleção brasileira com 72 mil pagantes. E depois que colocaram as cadeiras, a redução pra 53 mil pessoas. É, então nós tivemos lá o quê? Nem 10% de público. É muito pouco, né? É, mas... Tem 4 mil e 900 pessoas. Pode ser, ó, pode ser horário, pode ser valor e o momento do clube também. Pode ter certeza. Pagar sem conto pra ficar no sol de meio-dia, nem de graça eu vou, é o Rodrigo Bernardo. Mas você sabe que esses horários, agora é sério, esses horários, por exemplo, no Mineirão, horários de 11 horas da manhã no domingo, é um horário bom pra você levar a família, pra você curtir. Bom demais, você sai de lá, passa na sogra pra almoçar. Você já tem tempo ainda pra você curtir a tarde toda, almoçar, tomar uma cerveja, chegar em casa cedo. Esses jogos domingo, por exemplo, 6 horas. Não tem confusão, né? Não tem briga. Não tem briga, é muito mais... É mais sadio o público. Mais crianças, com famílias. Para com o negócio de horário, para. Que a torcida do Cruzeiro aqui no Mineirão já colocou 50 mil pessoas, 55, 11 horas da manhã. Contra o Figueirense, entendeu? Então, para, não tem nada a ver com horário não, pode ter sido outra coisa, menos o horário. Então, falando aqui, ó, gente, a carga pro Cruzeiro foi de 10% da capacidade do estádio, o Cruzeiro era o visitante. É, então o cara que foi o organizador, o cara esperava o quê? Que a torcida do Pouso Alegre fosse comprar 50 mil ingressos. Para, gente, para com isso, para. O Pouso Alegre não tem 50 mil habitantes, né? Isso aí que é passar pano, pô, para. Ué, eu, hein? Mas a verdade é que o final de semana não foi bom de público, nem pro Cruzeiro, nem pro Atlético, né? Em relação a... Mas o Atlético, sim. Ele comprou todos, a torcida comprou todos os ingressos disponíveis. Mas não um erro, assim, um erro fatal, se não é assim, eu não digo. Mas o América... O que a gente fala o ano todo aqui? O que a gente quer jogar com o visitante doido? Pera aí, eu sei. Mas o que a gente fala o ano todo? O América tem torcido? Não. O pessoal reclama. Chegando a Independência, tinha o quê? Quantas pessoas tinham lá, Léo? Duas mil e poucas pessoas? Não, quatro mil e uns quebrados. É, tinha mais que o Cruzeiro, viu, doutor? É, é verdade. Mas quatro mil, um lugar que cabe o quê? Vinte e três mil, Léo? Isso. Vinte e três. Então, pô, é. É prejuízo para todo mundo, pô. Você podia ter muito mais gente ali, né? Ah, mas você queria que o América enchesse de atleticano lá para jogar? Mas por que que não faz meio a meio? Porque nessa... Encheu de Flamenguista, por que que não pode encher de atleticano e de Cruzeirense? Não, mas é rival, Léo. Ah, tá, tá bom. É, nós estamos mal aí de público, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.